olá bom dia boa noite a todos pessoal estou aqui na br 135 que liga montes claro a januária estou indo para januário agora nesse momento a gente pegou um pedaço aqui com a forte chuva e aí eu resolvi gravar para mostrar e postar no canal né postar no canal jose borges e aproveitando aqui pedir para você aí que ainda não é inscrito está se inscrevendo no canal deixando sempre o like no vídeo a gente a gente continuar forte aí postando vídeo com mais frequência não é muito fácil mas a gente procura sempre está postando vídeos aí para vocês que mora longe aí matar a saudade aqui do nosso lugar e outras pessoas está conhecendo a nossa região olha só pessoal não temos agência na da caixa econômica federal na região são da ponte de brasilândia nessas regiões as pessoas que queira resolver algum problema aí né na caixa tem que vir ou em januário em montes claros o que eu o que eu sei é que esses dois lugares que as pessoas vai né então por isso estou levando algumas pessoas ali na agência de januário para resolver problema e aproveitando também para eu resolver algumas coisas bem que poderia ter agência da caixa aqui na região são da ponte de brasilândia que a população daqui é grande juntando todos aqui das regiões dos municípios eu acho que caberia sim uma caixa econômica aqui né uma agência da caixa aqui na região ela se facilitava bastante para as pessoas né que a gente gasta para ir lá em januária não é pouco tem que ficar lá às vezes sem muitas pessoas fica sem comida lá é muito difícil mas é isso aí pessoal eu vou aproveitar e vou mostrar um pouco mais para vocês estou em dia de januário pessoal exatamente aqui na praça em frente à caixa econômica aqui de januário é que eu tô vendo aqui ó eu vou ter que pegar essa fila observa bastante aí essa fila pessoal esse pessoal tá todo armado aqui nessa praça ali ainda vai passar uma pessoa a moça ali vai dar senha para essas pessoas ficar em outra fila para poder entrar na agência e pessoal tá aqui ó pessoal tá aqui e pessoal tudo vai fazer alguma coisa aí na agência olha lá pessoal esperando ali ó provavelmente eu vou até perguntar ali também tem certeza provavelmente eles vão pegou a senha estão esperando chamar para entrar lá naquela agência vou perguntar aqui depois eu volto aí pessoal então é isso aí pessoal aqui essa fila aí ó imensa tem muita gente lá dentro pior que tava mais em que a gente chegou aí a fila tá lá embaixo aí aí eu passo a moça dando uma senha para depois esperar para ser chamado lá dentro tem que ter paciência né e o pessoal tá aqui já foi atendido lá e eles estão esperando só um código para poder ir retirar o dinheiro na loteira é outra coisa né vou aproveitar aqui vou mostrar um pouquinho mais aqui para vocês e e olha só tem gente hein muita gente depende só de uma agência agência para nós que mora lá em o condado são da ponta rádio zelândia região se depender de resolver alguma coisa em agência é só montes claras hoje de januária lotérica tem lá mas lotérica você não resolve certas coisas e eu tive que vir aqui trazer um pessoal e é isso aí pessoal aqui a praça eu esqueci o nome da praça vou perguntar aqui para poder falar para vocês aí e olha só já que estou aqui né vamos dar um rolê aqui nesse pedacinho aqui para vocês ficar conhecendo né um pouquinho aqui de januária mais um pouco né que eu sempre tô gravando aqui próximo a praça e aqui tem essa casa e essa casa aqui ó praça tiradentes tá ali ó praça tiradentes essa é que eu queria saber praça tiradentes essa casa aí é bem antiga né então tem muitas casas antigas aqui na região é estou exatamente aqui na praça tiradentes januária gravei uma vez aí mostrei mostrar mais outra vez e tá chovendo bastante para aqueles lados de lá muito bacana então a gente o pessoal que vem resolver algumas coisas aqui tem que ter muita paciência para tá resolvendo aí essas coisas porque aqui não é brincadeira não viu o pessoal chega de longe a maioria que o pessoal vem de longe né às vezes fica até com fome aí na fila esperando resolver algumas coisas eu acho que deveria ter mais agência né lugar grande e também a região toda é grande né é muita gente que tem na região estão juntando todos aí dá um dá muita é um número muito grande de pessoas tão complicado olha aí onde que eu estou quer ver mostrar aqui onde que eu vou ficar esperando a minha vez eita januária esses municípios é muito bom mas essas outras agências tem tem bastante lá em cima da ponte Guarazilândia tem mas a caixa não tem agência lá se depender de resolver alguma coisa tem que vir para cá então para Montes Claros aonde você achar melhor mas deveria ter né pelo menos vai ser uma da ponte Guarazilândia deveria ter uma agência beleza pessoal foi só para um pequeno vídeo aqui para mostrar como que o pessoal fica aqui para resolver alguns problemas aqui da caixa hoje é dia do pessoal tá recebendo algum benefício e as outras pessoas também que tiver de resolver alguma coisa tem que entrar lá e pegar fila grande e é isso abraço a todos se inscreva aí no canal deixa o like no vídeo é aqui de januário pessoal pra se tirar dentes daqui a pouco eu vou procurar outras coisas para mim tá gravando aí depois que eu resolver meu problema né e é isso aí chuva tá prometendo também pegamos uma chuva forte na estrada valeu amigos abraço e aí